Hello everybody! Como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Começando mais um vlog aqui nesse canal pra vocês e hoje vai ser um vlog que muitas pessoas pediram. Vai ser um tour pela casa, finalmente esse dia chegou. Já informo pra vocês que não tem nada demais, tá? Desde que a gente se mudou pra cá, como eu já contei pra vocês, eu, né, o Alisson morava em Floripa. Conheci ele aqui em Santa Catarina já. Mas eu, minha família, a gente morava lá no Rio Grande do Sul, lá em Santana do Livramento. E quando a gente se mudou pra cá pra Balneário, desde então a gente não mudou nada na casa, né? Né, quando a gente começou a namorar já era o dia desse jeito. Sim. É só que a gente mudou, acho que a gente colocou poltrona e coisa, vocês não vão ver nada demais aqui, nada de diferente. Mas enfim, como vocês pediram, eu vou mostrar, então eu vou mostrar pra vocês como é que é a nossa casinha. Aqui então é a nossa porta, a gente tá na nossa casa. Como vocês sabem, a gente tinha um estúdio e no caso agora a gente não tem mais o nosso estúdio, então todas as coisas que a gente tinha no estúdio a gente trouxe pra casa, pra casa. Então começando aqui, a gente colocou o nosso quadro do estúdio, a nossa plantinha. Em breve virão novidades, a gente conta mais pra frente pra vocês, né? Uhum. Mas virando aqui, só que temos uma mesinha. Aí aqui fica a chave, o carro, muita coisa. Seguindo aqui nós temos a sala de estar. Sala de estar, só de jantar. Que tem uma teira, que raramente a gente faz. Mas agora, né, o senhor está usando, né? Tô fazendo. Aqui está sendo o nosso escritório, como a gente falou, como eu falei, nós não temos mais estúdio no momento, né? Então a gente colocou aqui, porque no caso do nosso quarto só cabe um computador, não daria pra eu e o Ásio sentar na nossa escrivaninha. Uhum. Pra colocar o computador, então está aqui o nosso escritório. É, vocês podem ver que é bem improvisado, porque tem o Todos Filtra por aí, então realmente esse não é o lugar dele, mas foi o lugar que a gente encontrou por enquanto, né? Isso. Aqui nós temos um buffet, né? Que ele fica a gosto e tal. Aqui a nossa mesa de jantar, ela tem oito lugares. Então, praticamente isso. Aqui nós temos uma cervejeira. Então aqui nós estamos caminhando pra essa sala de estar. Espera aí um pouquinho. A única coisa nova que nós temos aqui nessa casa é este lustre. Como eu expliquei pra vocês, desde o último momento. Esse e esse, né? É. Da sala de jantar. Da sala de jantar. Como eu expliquei pra vocês, faz muitos anos que a gente mora aqui, eu acho que faz 13 anos que a gente mora aqui, né? Em Balneário. E aqui, onde estamos no momento. Então a gente nunca reformou, nunca fez nada. É vida real mesmo, essa bagunça toda aí. É isso aí. Vamos continuar. Aqui nós temos uma mesinha, que seria a nossa mesa de centro, que é do mesmo conjunto ali da mesa, que eu não sei o nome, mas que tem espelho lá e tal. Seria a nossa mesinha de centro, só que daí a gente botou a pontinha aqui pra dar uma liberada de espaço ali. Esse aqui era o nosso espelho que a gente usava lá no estúdio. Espera. Aí como já falei pra vocês, não temos mais o estúdio, a gente colocou o espelho aqui. E era onde ele era antes da gente conseguir o estúdio, né? Isso parece. Até o vídeo daqui, nós temos o nosso sofá lindo, maravilhoso. Todo mundo deita aqui e dorme, de tão aconchegante que ele é, né? É verdade. Ele é enorme, ele tem 3 metros, eu acho. Essas 3 daqui, elas são de... Ai, eu não consigo mais. Enfim, ela puxa, não fica tão louca quanto aquela outra, porque aquela lá, ela é assim. Ela não fecha, ela fica daqui também. Essas duas, elas vêm de frente e coisa. E aqui também a gente consegue fazer isso. É muito bom, muito top. Bem velhinho, tá? O próprio coitado, né? É bem antigo. Eu dei de dia das mães com minha mãe. Muitos anos atrás. O que tem de novo aqui na sala é o... Ah, é o que tem de novo aqui na sala é o tapete. Porque eu encasquetei com a minha mãe que eu queria jogar com o tapete. Né? Que tinha um tapete ou... Diferente, assim... Aí eu comecei a tentar fazer uma mudança, sabe? E aí a gente comprou esse tapete aqui na van. O sofá, ele é muito bom, tá? Ele é... Ele deve ter uns 10 anos. Acho que ele não tem todo o tempo que a gente tá aqui. Mas ele deve ter uns 10 anos. E ele tá inteiro ainda. Só tá sujo, né? Mas a gente comprou na Harmonize, se eu não me engano. Que eu acho que tem aqui boné pra quem se interessar, né? Praticamente tudo que tem aqui na nossa casa a gente comprou na Harmonize, tá? Projetos, tudo. A mesa lá também. O sofá. As patronas eu não sei se foi também. Antes a gente tinha aqui um sofá vermelho. Porque minha mãe, como vocês podem ver, ela gosta muito de vermelho. Vocês estão vendo? Então a gente tinha um sofá vermelho aqui que ele era... Que virava cama. Só que aí no caso a gente acabou se desfazendo porque ficava muito pequenininha e tal. Tipo, essas poltronas eram lá de lá, o sofá era aqui. Então ficava muito cheio de coisa. Vocês estão vendo que não tá combinando muito, né, gente? E a gente planejava trocar elas. Mas... No momento ela tá assim. Tá? É isso aí. Aqui nós temos o Haki. Eu não lembro se foi com a Harmonize ou não. Pode ser que tenha sido na internet. Mas aí ela decorou sim. Tem um VHS lá embaixo. Que a gente nem usa. Né? Mas tá ali. Então... Temos um porta retrato. Essa mesinha também era do nosso estúdio. Isso. E aí a gente trouxe pra cá. E como ela é menorzinho, a gente colocou ela aqui no centro. Que acho que ficou melhor. Porque a gente só pega mesmo quando a gente vai comer alguma coisa e tal, né? A gente nem usa muito. E aí temos essa poltrona aqui. Que era a minha poltrona da minha escrivaninha. Sabe? Eu comprei a Gamer. Então é o que a gente decidiu colocar aqui na sala também pra complementar. E é isso. Agora vamos para a cozinha. Que essa também ficava no estúdio. E aí como tinha o vermelho, ficava aqui, né? Esse... Nesse lado. E aí esses dois ficavam aqui. Aí não tinha lugar pra ela, né? E aí como não tem o vermelho mais... Ela veio... Ganhou uma posição essa daí. Aí aqui nós temos a cozinha. Aí só pra vocês entenderem. Ali a porta. Aqui ali a sala de estar... De jantar. E aqui a sala de estar. E aí... E aí a frente. Desse lado aqui. Cozinha. Isso mesmo. Vamos adentrar a cozinha. Não repara que como eu falei, a vida é real. A gente tentou arrumar o máximo que deu. Mas como a gente utiliza muito, então não tem o que fazer, né? Entrando aqui, nós temos nossos aparatos, né? Cafeteira. É... Quatro da mate. Fruteira. As nossas banquetas. Que inclusive a gente tava vendo que foi trocar também. Porque elas enverrujaram. E a minha mãe deu meio que um tapinha nelas ali, né? Podem ver que tá preto. Então ela pintou pra dar uma arrumada. Aqui nós temos uma televisão. Minha mãe é uma música. Então ela passa cozinhando e ouvindo música. Gostava lindo diferencialmente. É, sertanejo, né? Também. Então aqui nós temos várias coisinhas. De decoração. Vermelho, vermelho. Vocês podem ver que o vermelho tá pela casa inteira. Aqui tem mais uma baguncinha. Air fryer, cafeteira. Aí aqui a gente guarda os pratos. Café. Coisas que a gente usa mais. Aqui embaixo também é... Aqui tem um frigobater, mas ele vai sair daí esse frigobater. É, o Bruno vai levar pra ele. E aqui tem pratos. Sabe? Aqui temos a nossa geladeira. Que também foi uma das últimas coisas que a gente trocou, né? Que a gente tinha uma menor e a gente sentiu a necessidade de comprar uma maiorzinha assim. E a gente queria bastante essa que fosse o freezer embaixo, né? Então a nossa freezer embaixo. E ela é assim, muito maravilhosa. Aqui temos o nosso micro-ondas. Lá tem mais coisa, batedeira, enfim. Eu sou baixinha, eu não consigo abrir. Mas é isso. Micro-ondas, forno. Aqui nós temos a parte de... Limpeza. Isso, limpeza. Lator, cor idêlico. É, coisa pra lavar roupa, enfim. Aqui, bebidas, né? Então a gente resolveu fazer esse... Isso aqui é novo, tá? Aqui foram as últimas coisas que a gente fez. Que a gente fez uma reforma, mais ou menos, só aqui na cozinha, né? Que a gente fez essa parte, a parte ali de fora. Aqui era um... Era um... Acho que aquele imóvel ali, que a gente meio que formou. E eram duas prateleiras. Nossa, pra vocês entenderem, a pia aqui, ela é em L, né? Daí vem essa parte das banquetas aqui. Então aqui, essa parte das bebidas. E essa... Essa porta aqui a gente fez depois. Porque a gente achou que as duas prateleiras e o outro móvel meio que inutilizou um pouco de espaço, né? Então aí a gente achou um barceneiro... É, ficava todo esse espaço aberto. Tinha só esse móvel ali embaixo. Eu não lembro se eu gravei pro canal. O meu carto eu gravei. Foi mesmo o Marcelinho que fez essa parte aqui. Eu não lembro se eu mostrei o... Da cozinha, mas eu vou deixar aqui no carto. Mas aí aqui... Nós temos coleção de canecas. A minha coleção de copos. Lá em cima. Que a minha mãe tá brigando pra colocar formas. Eu não vou, né? Porque tem copos do Starbucks. Inclusive, eles quebraram dois. Eles estão me devendo. O Alex quebrou um. Minha mãe quebrou outro. Então eles estão me devendo. Quando a gente vê, ela já... Quebrei nada, guria. Quebrou, sim. E aí de caneca. Aqui a gente coloca comidas. Meio que uma dispensa. Barra dispensa de eletro... 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 Tem... Eletro... 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 Tem o nosso liquidificador enorme. Tem... A coisinha ali... Para fazer feijão e tal. E tem mais um monte de coisa que a gente não usa aqui. Aqui é o nosso cooktop. Ele é elétrico. Ele é de indução. Aqui como eu falei, é a troteira ali. Coisa tem... Essa bancada também. Essa ilhazinha. Aqui é a pia. Aqui nós temos... Eles são espelhados. É meio dourado, meio marrom. Aqui temos copos. Aqui é só copo. Aqui é copo também. Aqui a gente tem um filtro... De água. Né? Aqui... Temos remédios. Nosso de chimarrão. Coisa de costura lá em cima. Aqui é... Gavetas, né? Gavetas, é. Aqui tem... Crafa clássica. Aqui tem mais... Uma bagunça. É... Eu tentei organizar, mas não deu muito certo. E aqui é... Coisa ali é... Um negócio... Aqui... Isso aqui é padrão no... De brasileiro no mundo inteiro, tá? Você não viu esse vídeo? Aham. No TikTok e tal? O quê? A gaveta. Abre a primeira gaveta é os talheres. A segunda é as coisas maiores. É bagunça. Concha e tal. E a terceira é pan. E aí de baixo daí... Às vezes não tem. É bagunça. Aqui a gente usa pra guardar a comida também. O que não vai aliviar aqui. E aqui eu coloquei os potes. Que costumava ser mais arrumado, mas agora tá tudo mais bagunça. E aí sim. Enfim. E ali naquelas outras portas é... Ah, é panela. Panela. Aqui é... Temperos, óleo, arroz. Olha aí. Essas coisas. Podia ser mais organizado, podia. Mas nem é. Aqui nós temos a nossa lavanderia. Desse lado. Do outro lado é outra coisa. Mas desse lado é a lavanderia. Então, temos a nossa máquina. Essa aqui também é nova, né? Eu comprei ela por tempo. Ela é lava e seca. A outra que a gente tinha era o problema. Então, a gente teve que comprar uma nova. E a outra não era lá do tempo. Aí aqui temos um... Será que é só um enjambre que a minha mãe fez? Ela acabou tendo que tirar uma peça lá do quarto dela, né? E aí ela resolveu reutilizar as peças. E ela fez esse enjambre aqui pra colocar o produto de limpeza. Que não coube ali. É. Tem uma cadeira e tal. Bagunças. E aqui tem uma churrasqueira... Porque ele não tem churrasqueira aqui, né? Como vocês podem ver. É aquela aí, eu acho que não é essa churrasqueira. É a nossa elétrica. Ou essa aqui que é a tarvão, só que ela é... Menininha, né? Isso aqui é... Pra falar bem a verdade, isso aqui é a parte da bagunça, né? É. Então, aqui... Essa parte aqui foi a nova que eu falei pra vocês que a gente fez. Eu nem lembro como é que era aqui antes. Tu lembra? Não lembro. Pior que eu não lembro. Aqui, ó, como eu falei, ela fez um enjambre. Então, ela fez aquele imóvel lá, essa aqui. Pra esconder o lixo. O lixo. Vai ali dentro. É. Nossa, deixa eu ver. Aí aqui é a churrasqueira elétrica. Aqui tem uma outra panela. A nossa jarra elétrica, ó. O chalé da elétrica, né? Como muita gente chama. Mais vermelho ali. Mais bagunça aí. É. Aí aqui tem copos e... O que não coube lá, coube aqui, entendeu? Por isso que a gente fez esse pedaço. Mas... É isso. E agora vamos continuar. O meu quarto, no caso, vocês já conhecem. Eu vou só dar uma geral ali pra ele, né? Porque tem vários vídeos no canal. Tem um tour pelo quarto. Quando eu reformei, eu gravei um vídeo pro canal também. Então eu vou deixar tudo aqui nas cards. No box de manhã, tudo pra vocês assistirem. Certo? Vamos primeiro pro quarto da minha mãe. Então aproveita que ela não tá aí. Ah, aqui tem um banheiro. Uma coisa engraçada desse banheiro. É o interruptor. Porque... Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu entrei aqui e não liguei a luz, certo? Oi. Atrás da porta. Fica atrás da porta. Sempre que alguém vem aqui em casa, não tem que ir com a luz. E aí, esse é com lavável, né? Mas tem um chuveiro de pimento. Se a gente quiser tomar banho quando a gente não tem de vida e tal. Seguindo aqui, tem a mão de um depósito. A gente tem muita bagunça. Então, a minha mãe, ela fica muito estressada com bagunça e ela resolveu fechar esse pedaço aqui. Porque, tipo, é meio que um pedaço que seria inutilizado, né? Então, ela tensou nessa ideia de fazer um depósito e ela fechou aqui. Só vou dar um spoiler pra vocês, tá? Mas, se não... É isso aí. Ela vai... Quando ela assistir esse vídeo, ela vai ficar bem brava comigo porque eu tô mostrando essa bagunça. Mas é isso aí, né? Gente, vida real. Ele meio... Eu acho que eu mostrei ele no... Quando a gente fez a reforma, que foi que a gente resolveu fazer o depósito. Quando a gente fez a reforma, ali, ele foi o guarda-roupa. Então, eu acho que deve ter ido aqui no canal. Deixa eu cortar pra minha mãe. Não vou abrir nada, tá? Porque é a privacidade dela, mas eu só tô mostrando. Aqui é uma sapateira. Tem bastante sapato aqui. Aqui é o guarda-roupa dela. Eu falei todo o projeto que eu fiz na Argonize. Pra quem se interessar aqui e mora em Balneário. Aqui é a cama enorme dela. Cabe quatro pessoas aqui. Dorme. Todos os meus sobrinhos estão aqui, né? Que eles vêm pra cá passar férias. Da minha mãe e meu sobrinho de 16 anos. E mais dois sobrinhos de 8 anos nessa cama aqui. Vocês podem ver como ela é grande. Realmente cabe esse aqui. É, ela é a King, né? E, às vezes, eles nem se encostam. Eu acho que ela é dois. Dois metros por dois. Quem sabe, quando eles ficarem maiores, não vai dar bem. Ah, eles não vão querer, né? Dorme. É. Então, aqui ela tem a mesinha de cabeceira, né? Com telefone, relógio dela. Esse relógio aqui, a gente tinha ido lá em livramento ainda. Se não me engano. E ele veio nos acompanhar até aqui. Então, essa cama dela. Aqui tem a TV. E mais um monte de foto, ar-condicionado. É, as coisinhas dela. A outra mesinha de cabeceira. Como ela comprou essa cama maior, não coube ali. Ela teve que colocar aqui. E o móvel que eu falei pra vocês, que ela tirou, foi o do ar-condicionado. Porque antes do nosso ar-condicionado, era aquele de tubo. E aí, quando a gente trocou pro split, ela teve que tirar. Porque ela não gosta de bagunça. Ele ficava, ele ficava escondido. Ele ficava escondido dentro. Era um armário. Aí, ficava escondido dentro do armário. E aí, como a gente trocou pro split. Ela ainda tentou colocar, né? Ela queria, porque queria dar um jeito de colocar. Mas aí não coube. E tapar o coiso ali, mas não deu. É isso. A parte dela é assim. Aqui a camiseta, o coiso. E aqui é o banheiro. Aqui, tu falou desse, falou, né? Falei, sim. A parte dela. E aqui é o banheiro, normal. Assim. E agora vamos para o meu quarto. Quarto da minha mãe e esse é o meu quarto. Tô mostrando dois quartos aqui, só. Aqui é o corredor, né? E lá é a porta. No caso, morava aqui meu pai, minha mãe e eu, né? O meu nome já é casado, o outro ficou no Rio de Janeiro. E quando meu pai e minha mãe se separaram, ele ficou só eu e minha mãe. E agora temos vários. É isso, o meu quarto é assim. Não tem nada diferente, tá tudo a mesma coisa, desde que eu reformei. Eu acho que só a TV, né? Que a gente mudou. Ah, a gente troca a TV. Ah, e o que eu falei, né? É. Mas até vocês já viram assim. Aqui nós temos a cama. A cama a gente trocou também, né? Do que era antes, a gente trocou ela. É, eu acho que a gente trocou, né? Trocou ano passado, se eu não me engano. Ou ano retrasado. A gente trocou, depois que eu fiz o tour pro quarto, a gente trocou. Ela era menorzinha. E já tinha desde que eu vim morar pra cá, então a gente resolveu... Ela era uma queen, eu acho, né? Não, era menor. Não. Agora é uma queen. Agora é uma queen. A gente era casal normal. Aí a mesinha de cabeceira... Essa mesinha aqui, eu acho que deve ter tour aqui no quarto antes como ele era. Porque a minha TV, ela ficava aqui. A cama ficava aqui pro lado. Onde tá a escrivaninha agora. E a escrivaninha lá era aqui com o painel. E essa mesinha de cabeceira, ela era colada. Nele, né? Nele. Isso. E aí por isso que agora tá assim no chão. Eu até ia botar rodinha, mas eu fiquei com preguiça. E aí ficou assim. Então aqui é a minha pintadeira. Ali a porta, né? Daí vem pra cá. Tem pintadeira. Aqui tem as minhas make. Os minijus. Óculos. Aqui tem mais maquiagem. Lá embaixo vai a roupa de academia. Piscina. Praia, hein? Vai embaixo. Tá uma bagunça, gente. Vocês não reparem. Mas aí aqui é televisão. Nosso play. O que tem de novo também é isso aqui, né? Que eles colocam. Aí é isso. E isso aqui ele fecha inteiro. Ele é bem legal. Até se vocês quiserem ver aí depois na cidade de vocês. Onde vocês moram tem. É bem bom. É muito bom. Porque ele tem isso aqui, ó. Aí o blackout ele desce no meio aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui. Ele desce aqui pelo meio. E tem um pelinho aqui. Uma coisa que não deixa passar claridade daqui. E ele é colado aqui, ó. Atrás e lá em cima também. Ele só tem exatamente o tamanho da sua porta, do seu coisa. E ele também consegue automatizar ele, né? No caso nosso é na mão mesmo, mas poderia ter... Botar um motorzinho. Então vocês viram a opção do controle. Uhum. Você vai ver mais caro. A gente acha que você quiser comprar aqui depois. Pode comprar aqui dentro da mão. Pode comprar depois. Botar o motorzinho lá. E aí botar no... Na Alexa e tudo. Tu não falou da Alexa. Oi, Alexa. Ah. Alexa. Oi. Olá. É mais barba integrante da nossa família. Desculpe. Não tenho certeza a respeito disso. Ó, não tem certeza. Ela não quer ser da tua família. Não quer. Você vê é nova também? Nova espécie, né? Falei já. Falei? Falei. Aí aqui é a cadeira gamer, né? Que tá com as nossas roupas de academia. Aqui temos o espelho. Vocês viram, eu gosto muito do espelho, né? Tem espelho, 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 espelho. Colas e espelho. E tem um aqui atrás de mim. É. Então não tinha mostrado. E seria meio que inútil, né? Porque eu não consigo me maquiar aí. Não consigo chegar. Então eu pego as coisas que eu tenho pra pegar aí. E eu venho pra cá maquiar aqui na frente dele. Aqui da cama. Aí eu deixo as coisas na cama e não maquio aqui. Porque antes eu tinha. No turno, vocês podem ver. Eu tinha uma ali. Como era toda diferente da casa. E aí sim, eu conseguia sentar. E era um camarim. Ele tinha as luzes todos. Uma coisa, né? Adolescente, né, gente? Aí a pessoa mudou. Cresceu. E eu quis mudar uma... Essa parede aqui. Ela já passou por várias transformações. Depois eu vou contar pra vocês. Nós temos aqui um espelho. Aqui o roupeiro eu não vou abrir, tá? Porque ele continua igual. Eu sempre tô mostrando pra vocês quando eu arrumo ele e tal. Então ele tá na mesma. Aqui só. Ah, mudamos o ar-condicionado. E aqui tem os livros e bagunços. E é isso. É assim, meu pai. É assim, nossa casa. Esse aqui foi a gente que colocou. Eu acho que eu gravei pro canal. Não sei se eu gravei pro canal. Eu acho que gravou. Pode ser que eu tenha gravado. Se eu achar, eu deixo aqui. Mas a gente colou. A gente comprou e colou. Antes era um papel compacto que eu tive comprado. Eu acho que tinha um papel compacto. E era de tijolinho. De tijolinho. Só que como a parede é cinza. E o papel de parede dele era muito translúcido. Ficou feio. Horroroso. Então aí a gente conseguiu. A gente pegou e decidiu arrumar. A gente também teve que trocar por conta do ar-condicionado. Quando eles vieram ao ar-condicionado. Ficou uma parte branca ali. E aí pra eu poder pintar de novo. Eu queria comprar essa tinta que ela foi meio que feita pra mim. Sabe? Eu fui lá. Não era uma tinta comum. Eu quero cinza. Aí pronto. Hoje em dia eu acho que eles devem ser mais fácil. É que há muitos anos atrás. Quando foi que a gente pintou. Eu escolhi essa tinta. A gente foi lá na loja e tal. Olhou, olhou, olhou. E eu escolhi essa tinta. E eles fizeram. Essa tinta. Ah, não tem assim. Não vou na loja ali comprar não. Aí. Eu tinha uma frase ali em cima. Que era. The world's fail, music's peak. Eu acho. Mas vocês estão vendo. Que com a minha idade que está aqui em Maureária. Eu não estava descolando completamente. É, porque também, como foi a gente que colou, né. Pode ser que a gente não tenha colado muito bem e tal. A gente fez até um negocinho tudo certinho aqui lá. É, está até o desenho. Está certinho. A gente demorou, acho que um dia inteiro pra conseguir colar essa aqui. Porque como é mármore, a gente tinha que ver o encontro das duas coisas certinho. E é isso, gente. Essa é a nossa cadinha. Ah, banheiro. Banheiro rosa. Porque uma adolescente resolveu querer um banheiro rosa. Essa sou eu. Adolescente, né. Hoje em dia. Não sou mais adolescente. Tenho cinco anos. É, meu banheiro é assim. Vocês não precisam entrar, que está muito preocupado, tá. Mas é isso. Cheio de produto. Cheio de toalha. E é rosa. Ele é todo rosa, gente. É todo rosa. Até lá dentro é rosa. Até lá dentro é rosa. É meio ruim, né. Hoje, se for pensar. Por conta da iluminação. Tipo, se eu quero gravar aqui dentro, eu não consigo. Ele é bem escuro. Bem, é. E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado desse tour pela nossa casa, né. Demorei, mas gravei pra vocês. Pra vocês verem como é que é a nossa casinha. Mas como eu falei, novidades estão por vir. Então, aguardem. Que quando eu puder contar, eu conto pra vocês o que vai acontecer. Né? Né. Comentem o que vocês acharam. Comentem o que vocês querem ver aqui no canal. Se inscrevam no canal, né. Porque eu tô vendo que tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito. Então, ajuda muito pra vocês se inscreverem. Pra receberem os vídeos novos que eu fui postando. O que mais vocês têm que fazer? Ativar o sininho pra receber a notificação sempre que a gente postar vídeos novos. É. E lá no canal do Ars. Se inscrevam no canal dele também. Conferiram os vídeos que tem lá. É. Curtiram e compartilham os vídeos com os amigos e com as amigas. Espero que vocês estejam no canal. E nos seguirem lá no Instagram também. Que a gente posta conteúdos lá todos os dias. Fotos, stories. É bem mostrado a nossa vida também. Não é mesmo? Uhum. E é isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Beijinhos no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.